Eu sou o cara pra você Eu sou o cara pra você Qual a sensação de estar no show exclusivo só pra convidados? Sensação maravilhosa, maravilhosa Queria agradecer a Extra FM por esse show maravilhoso, essa oportunidade maravilhosa A melhor rádio de BH, a melhor rádio da Extra FM Um abraço especial pro meu amigo Gil Neves Tá na Extra, tá com tudo Muito bom e sensacional participar dessa promoção Eu fico muito orgulhoso de saber que é uma Extra Uma rádio da nossa cidade trazer tantos artistas importantes pra gente Tá na Extra, tá com tudo É a melhor sensação do mundo O Thiaguinho é o melhor do pagode É o cara Ele é o cara Ousadia e alegria pra Extra Tá na Extra, tá com tudo E, 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 e Obrigado.